Você é minha nova paciente? Eu não sou do tipo que usa violência, mas a menos que um de vocês tenha uma referência, temo que ambos estejam invadindo, e eu não aceito bem invasores. Uma fada chamada Queen me enviou minha mão. Queen? Ah sim, entendi. O simples desentendimento. Desculpe minha reação, mas você me pegou de surpresa. O que é esse lugar? Minha sala de operação, obviamente. Você tem asas de fadas penduradas como se fosse carne no mercado. Sim. Acho que o Queen não te disse o que eu faço. Não, apenas me disse que eu poderia conseguir respostas com você. E essa... Ele também pode ajudar se você estiver decidida a viver com os humanos. Essa fada deve realmente parar de dar indicações, sem explicar o que eu faço. Aqui, minha querida. Sente-se e tente controlar a sua respiração. Calma, meu amigo grande. Não quero causar nenhum dano a nenhum de vocês. Hum... Agora me diga, como você conheceu o Queen? É... Bem... Nós nos encontramos no castelo. No castelo? Eles estão... atualmente presos na masmorra. Hum... Bem... Isso certamente explicaria porque eu não o vejo há um tempo. Octavia não ficaria feliz em saber que foram capturados. Faz sentido que eles indicariam você pra mim. Tenho certeza que eles desejam ter a opção dos meus serviços. Agora mais do que nunca. Seus serviços? Como é um serviço de tirar asas de fadas? Isso é bárbaro. Hum... Minha querida. Eu cuidaria da sua língua ao falar sobre algo que obviamente não sabe de nada. Você disse que conheceu o Queen no castelo? Isso deve significar que você mora lá. Nenhuma fada é permitida de chegar perto de lá. A menos que seja capturada. E mesmo os elfos não são permitidos de fazer trabalhos manuais. Então você não poderia viver lá sob esse disfarce. O que significa que você de alguma forma passou por humana e está vivendo no luxo. Sua percepção do que faço aqui indica que você viveu no estado de ignorância. Que o protegeu das verdades de como é o mundo das fadas. Então eu peço que não seja tão rápido em me julgar até ter todas as informações. O que um elfo quer com asas de fada? Você sabe o que é um elfo, minha querida? Um elfo é uma fada que teve suas asas removidas por uma escolha ou força. Mas frequentemente é a última opção. Então, como pode imaginar, você pode imaginar que sou proficiente em remoção de asas. Suas asas? Foi sua escolha? Hum, não. Não vou dar detalhes das circunstâncias de como aconteceu. Mas você deve entender que remover as asas de uma fada é perverso. Uma violação da mais alta ordem. Não só é doloroso, mas remove completamente sua conexão com a magia. O conhecimento da prática de magia de forma organizada foi perdido para o povo humano há muito tempo. Mas eles ainda mantêm uma conexão com a magia através de suas asas. Uma vez que suas asas desaparecem, essa conexão é cortada para sempre. Mas não poderiam ainda praticar através dos métodos que os magos usam? Sim, mas depois de saber o que é ter esse tipo de conexão com a magia, algo que você teve a vida toda, praticar usando os métodos humanos é vazio. Uma piada triste em comparação. Tenho certeza que você viu um elfo na cidade. Viver e trabalhar como cidadão de segunda classe entre os humanos? Porque aos olhos dos humanos, uma fada sem asas não é mais uma ameaça. Eles visam esgotar em vez de matar. É uma ideia de uma solução pacífica. Claro que a maioria dos humanos acredita que seria melhor matar. Alguns elfos podem concordar, preferiam estar mortos. Mas você está aqui. O que significa que algumas fadas preferem se modificar apenas para viver entre os humanos. Sim, entenda que a maioria das fadas ainda está escondida, ou lutando pelo seu direito de simplesmente existir, como são. Mas há alguns que estão simplesmente cansados. Cansados de lutar, ou com medo de ser pego e ter suas asas tiradas deles. Então eles preferem que você astire deles? Há uma grande diferença entre o que eu faço aqui. E o que um humano faria com você se descobrisse que você é uma fada, minha querida? Você diz que o que eu faço é bárbaro? A maioria dos elfos diria que eu sou um santo, em comparação com o que o humano fez com eles. Talvez seja melhor te mostrar. Se você acha que os humanos pegaram uma fada pequena e serão gentis em tirar suas asas de você, lamento dizer que você está enganada. Eles serão tudo menos gentis. E vão deixar mais do que umas cicatrizes físicas. Eles vão te deixar louco. E não há E não há Obrigado.